É Melhor Viver Embriagado O meu amor é assim, bruto e sincero demais Sentimento sem fim, eu amo você, ninguém dá Me deixou assim, sombra na escuridão Arrampou de mim, a paz, o sorriso e a razão Canta, pera, buco! Eu te enxergo E nessas noites E nessas noites E nessas noites, lua jogaram na rua Fazendo um son avião E nessas noites, lua jogaram na rua E nessas noites O meu amor é assim, bruto e sincero demais Sentimento sem fim, eu amo você, ninguém mais Me deixou assim Me deixou assim Rapaz, o sorriso e o sorriso e o sorriso e o sorriso e a razão E nessas noites, lua jogaram na rua Vai amor E nessas noites de lua Eu te enxergo em mim, 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 eu te enxer Amém.